Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Como compreender o complexo mundo dos pentecostalismos e sua relação com as sociedades contemporâneas? Eu recebo no Religar de hoje Vitor Breno Farias Barroso. Ele é doutor em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Oi, Vitor. Bem-vindo ao Religar. Olá, Flávio. Uma alegria e um prazer estar aqui com você nessa ocasião tão especial. Muito bom revê-lo aqui no Religar, Vitor. E você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Não perca tempo. Procure por Religar e Conhecimento e Religião. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe o Religar nas suas redes sociais. Vitor, você fez um caminho, a gente conversava sobre isso, desde a especialização e o mestrado na PUC-Minas em Ciências da Religião, concluiu em dezembro de 2020 a sua tese de doutorado na Universidade Federal da Paraíba, no Programa de Ciências das Religiões. E você vem pesquisando esse tema das modernidades religiosas. O que a gente pode falar, assim, como o espírito das modernidades religiosas? O que seria isso? Você vem dando... Já tem uns 10 anos que você está dando volta nesse tema, não é? Exatamente. Então, antes de tudo, mais uma vez, Flávio, obrigado pelo convite e a todos que nos ouvem. É uma alegria e uma satisfação voltar aqui ao Religar para poder compartilhar um pouco dos meus trabalhos, das minhas pesquisas nos últimos anos. Bom, como você colocou, Flávio, na verdade, a problemática da modernidade religiosa é um objeto da minha pesquisa há pelo menos 10 anos. Desde o período da especialização, no ano de 2011, lá na PUC-Minas, depois passando pelo mestrado e mesmo ao longo das disciplinas do doutorado, que é agora um pouco mais recente na conclusão da tese, a minha grande pergunta ou interrogação de trabalho sempre foi compreender as especificidades e dinâmicas próprias da modernidade religiosa brasileira. E, ao longo desse processo, eu tive, então, o interesse de estudar comparativamente como é que as modernidades religiosas se comportam em contextos globais distintos, mas também como que cada religião, de modo particular, também interage com essa modernidade religiosa. E aí, a partir de um conjunto de literaturas, a gente pode, na verdade, afirmar que, em vez de falarmos de uma modernidade religiosa, é mais apropriado, mais adequado, nós utilizarmos a expressão modernidades religiosas múltiplas. Porque, na verdade, a configuração, o modo pelo qual religiões e modernidades se articulam pelo globo, e mesmo no mesmo contexto cultural, social, histórico, no mesmo país, se dão de modos variados e alternados. Então, nesse último caso, na última pesquisa que eu realizei, na pesquisa-tese de doutorado, eu me propus a investigar, então, como é que os pentecostalismos, como uma das principais expressões religiosas do cenário brasileiro, se comportam, se articulam dentro disso que nós chamamos genericamente de modernidade religiosa, ou de modernidade religiosa abrasileira. Vitor, quando você fala sobre pentecostalismo, você está falando de um dos movimentos mais expressivos do cristianismo atual. Quais são os dados sobre o pentecostalismo que você levantou na sua pesquisa? Perfeito. Inclusive, Flávio, essa questão qualitativa e quantitativa dos pentecostais do Brasil foi um dos elementos metodológicos que me fizeram justamente optar por esse fenômeno religioso no estudo acerca da modernidade religiosa brasileira. Sobretudo, a partir da década de 50, a gente assiste, por um lado, o declínio acentuado do catolicismo, do protestantismo histórico, de alguns grupos étnicos que vêm de outros países, enfim. Mas também a gente vê um crescimento exponencial das igrejas e das denominações pentecostais. E não apenas isso. A gente assiste também um fenômeno de renovação interna das igrejas cristãs tradicionais, como a renovação carismática católica e o movimento de renovação no interior das igrejas protestantes, como também, um pouco mais atualmente, um processo de certa tendência, preponderância, de uma espiritualidade pentecostal no seio das novas comunidades evangélicas. Então, para você ter ideia, na década de 80, os pentecostais giravam alguma coisa em torno de 8,8 milhões. Já em 2010, os pentecostais se tornaram aproximadamente 25 milhões de pessoas, alguma coisa em torno também de 12,9% da população. E, além dessa expressão quantitativa dos pentecostais do ponto de vista geral da população brasileira, a gente tem uma expressão qualitativa. A presença significante dos pentecostais no espaço público, no campo político, na mídia, nas discussões éticas, na alteração de hábitos e de costumes próprios da cultura e da sociedade brasileira. Então, quando eu me deparei com esse fato, com esse fenômeno, eu pude observar que, de alguma maneira, existia uma correlação entre um certo tipo de modernidade religiosa que nós temos no Brasil e o crescimento e a expansão das religiões pentecostais. Antes de a gente seguir falando sobre essa relação dos pentecostalismos e a sua relação com a modernidade, eu gostaria que você trouxesse alguns dados do crescimento dos pentecostalismos a nível internacional. Interessante a sua questão, Flávio. Quando a gente pega, por exemplo, os dados da Pyrus Center, que é um dos grandes institutos de pesquisa norte-americano, uma pesquisa realizada no ano de 2011, a gente vai encontrar o número de alguma coisa em torno de meio bilhão de pentecostais e carismáticos no mundo. Isso corresponderia a alguma coisa em torno também de 8,5% da população mundial e de quase 30% da população de cristãos no mundo. O que chama a atenção com relação a esses dados é o fato de que, de alguma maneira, boa parte do reavivamento e da presença cristã no mundo moderno se deve ao lugar que os pentecostais ocupam, não apenas nos países periféricos do mundo, na América Latina, na África, mas também, sobretudo, na Ásia, na Oceania e na própria Europa. Os pentecostais têm sido um fator de renovação não só das igrejas cristãs, mas da religião no mundo moderno de uma forma em geral nesse contexto contemporâneo em que nós estamos vivendo. E dentro desse quadro global, o Brasil e a América Latina ocupam um lugar de proeminência, especialmente o nosso país, ele tem sido responsável para alguns estudiosos, para alguns especialistas, como um grande centro irradiador não só dos pentecostalismos, mas também de um processo de renovação religiosa no contexto global a partir da transnacionalização das nossas religiões para os outros continentes do mundo. Excelente. Bom, então no próximo bloco a gente continua falando sobre pentecostalismos. O Religare de hoje eu converso com o Vitor Breno Farias Barroso, ele é doutor em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. O Religare vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos já. Tchau, 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 tchau O que é isso?